Olá meus hobby espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e olha só pessoal, saiu aí a versão remasterizada do GTA San Andreas para o celular e assinantes Netflix podem baixar o jogo de graça, vamos dar uma olhada aqui então na Play Store, tá? Eu entrei na Play Store hoje, vi, não sabia que tinha sido lançado aí, deve ser uma parceria entre a Netflix e a Rockstar, vamos dar uma olhada então para ver como é que tá, então tá aí né, tem aqui a entrada né, GTA San Andreas Netflix, tá aí lançado pela Netflix, já está com mais de 1 milhão de downloads, só que a pontuação ela tá bem baixa pessoal, não sei se não está bem otimizado, tá aí nos celulares, eu tava dando uma olhada nos comentários, tem bastantes comentários negativos, tá? O rapaz aqui deu duas estrelas só, dá uma olhada a mais aqui ó, uma estrela horrível meu celular, tá? Mais de 1 milhão de pontos, talvez não esteja muito bem otimizado e para celular, lembrando aí que a Rockstar já lançou anteriormente a versão clássica do game, tá? Para o Android, Android, essa daqui é a versão remasterizada, como vocês podem ver aí ó, imagino que o celular tem que ser um celular bom para poder rodar, visto que é uma versão, embora seja o jogo é uma versão remasterizada, tá? Tá, então vai consumir mais processamento aí né, então tá aí algumas imagens do jogo, olha só, tá aqui uma ótima pedida aí para quem tem assinatura Netflix e tem também um celular bom para rodar o jogo né, porque não adianta nada, ter assinatura né, e não tiver um celular bom para rodar. Bom, por enquanto é isso pessoal, lembrando aí que se você tem uma assinatura na Netflix, você pode baixar e usufruir aí do jogo de graça, tá? E também se tiver um celular parrudo aí para rodar o jogo, beleza? O que você achou aí da novidade pessoal, escreva aí nos comentários, se você baixou e tem uma experiência positiva, escreva aí, conte-nos como foi sua experiência, beleza? Por esse vídeo é só, vamos ficando por aqui, até o próximo, beijo do nego.